Fala galera, Julio Mighty Warrior de volta com vocês para mais Darkest Dungeon no Mighty Warrior State, galera. Vamos continuar a nossa semana de aventuras. A verdade, vocês já devem ter percebido, essa é a terceira semana. Vamos lá, galera. Nós temos aqui um Ocultista level 0 e um Bounty Hunter level 0. O Ocultista é o cara que vai dar as curas pra nozes. O Bounty Hunter vai ser o nosso segundo tanque, junto com o Reynaud aqui. E Dima também vai acompanhar a galera. E a Gilda. Temos a Gilda. Sim! Vamos fazer o upgrade da Gilda pra poder aumentar as nossas skills. Olha aí que maravilha, galera. Olha aí que maravilha, galera. Vamos fazer o upgrade dessas três. Dima, meu garoto, vai estar na terceira posição. O Open Vans adianta. O Grape Shot também. E o Tracking Shot. O Tracking Shot também é uma boa ideia. Podemos também ir com o Wicked Slice aqui pra critar. Ele tem uma base de crítico bem alta. Desencana. Vamos só fazer o upgrade. Um pouquinho de economia nesse começo de jogo, galera. Esse cara, a gente precisa dar uma melhorada nas habilidades dele. Ele vai estar em quarto lugar. Então, isso aqui vai ser bem inútil pra ele. Mas como a gente tá levando um Bounty Hunter. E ele causa mais dano com essa habilidade aqui. Contra inimigos marcados, nós podemos optar, galera, por uma habilidade que marca inimigos. O Vulnerability Rex, galera. Que diminui o Dodge em 15 e marca o alvo. É bom. É bom. Ele se puxa. Limpa os corpos. E tem o Weakening Curse também, que diminui em 30% o dano. E aí? Vamos de quê, galera? Vamos de quê? Vamos de o Weakening Curse aqui. E vamos comprar o Vulnerability Rex? Não. Vamos economizar, galera. Vamos economizar. Vamos abrir aqui. A gente vai tirar o Sacrificial Stab e colocar o Weakening Curse. Beleza? Um debuffzinho nos inimigos. Vai fazer muito bem pra gente. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Vamos embarcar numa nova aventura. Podemos ir no Wild. Vamos aqui mesmo. Pegar uns deeds que a gente tá precisando. Será que a gente faz uma run na escuridão, meus amigos? Não sei, galera. Não sei. Fico na dúvida. Bom, temos aí o nosso time. Um Champion, um Bounty Hunter. O D-Man, nosso Highwayman. E o Seguier, que é o nosso Ocult Chance. O cara que vai nos curar, porém vai nos fuder também. Porra que item bom esse, hein, galera? Vamos usar isso aqui. E mais 10% na vida, vamos dar o nosso tanque. Vamos indo. Já decidimos a nossa dungeon. Wild Short Provision, galera. Vamos com mais uma Holy Water. Dois anti-venom. Duas ervas medicinais. Duas chaves. Duas pás. Doze comidinhas, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Vai que o jogo pira. E galera, ultimamente, o jogo tá pirando comigo. Ele tá puto que eu comecei a fazer umas corridas na escuridão e tá me fudendo. E agora, galera? E agora? Agora a gente vai levar uma tocha. Caso a gente encontre os pergaminhos no chão, quando você usa a tocha nos pergaminhos, você tem a chance garantida de se livrar de um Quirkzinho negativo. Você vai selecionar um dos seus quatro heróis e vai no pergaminho. Vai cutucar o pergaminho e vai usar a tocha nele. Ele vai remover um Quirk negativo aleatoriamente desse herói que cutucou os pergaminhos. Beleza? Então, uma tocha, caso isso aconteça. E vamos levar duas bandagens. Vamos que vamos, galera? É tudo o que a gente precisa? É tudo o que a gente precisa. Então, embarque to our adventure on the wheel. Vocês veem que a dungeon não é muito fácil. Nós temos aqui dois backtracking pra fazer. Nunca é bom. É legal mesmo quando a gente tem o caminho reto, porque backtracking detona o nosso estresse, galera. Causa bastante estresse mesmo. Aqui, que bom, a bandagem a gente usa. Vamos pegar mais coisas. Uh, galera, olha isso. Item raro pra gente. Caralho. Highwayman. Mais três de crítico mili-skill. Meio inútil, porque a gente usa muito pouco as mili-skills do Highwayman. Mas tudo bem. Dá nada. Ele tem boas skills que causam bleed. E ele aumenta o bleed, né? O item. Então, pode nos ajudar. Um scout. Maravilha. Vamos vir aqui. Na sala, que não tem nada mesmo. Caminho vazio. Até porque assim a gente queima um pouco a nossa tocha. Aqui, galera, a gente pode usar a pá pra abrir caminho. Eu acho que eu vou usar, porque eu já sei que até aqui eu não tenho mais nenhum obstáculo pra usar a pá. E se eu uso a pá aqui, acontece a mesma coisa que aconteceu na árvore com as teias. Vai me dar chance certa de ganhar algumas coisas. Então, dois dides, uma gema de 500 e uma de 250. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Que bom que ele aqui tem a maior chance e tá com estresse maior. Vamos desarmar e ganhar um rio de 8 no nosso estresse. E continuar, galera. Vamos seguir em frente. Continuando. Vamos voltando. Voltando, voltando, voltando. Vamos comer um episódio de fome, né? Esse jogo é fantástico. Basicamente, você entra, você anda a duas salas e você tem fome. Os caras acabaram de comer, mano. Foda, né? Se a gente tivesse tido um combate, mas nem combate a gente teve ainda. Vamos aqui em cima. E vamos aqui, galera. Usar nosso antivenom pra cutucar a árvore. Chance garantida de tesouros. A gente nunca sabe quanto é o tesouro. Às vezes a gente pode gastar um monte e não ganhar nada. Vamos lá. 22 de estresse. 23. Você desarma, bounty hunter, pra ganhar um boostzinho. Um boostzinho. Um boostzinho. Vamos pegar uma tocha. Porque, afinal de contas, a gente fala, eu vou fazer tudo escuro. Aí o jogo te dá tocha. Não é? É foda essas coisas. Vamos tentar acertar o cara lá de trás. Vamos tentar causar um dano. Boa, garoto. Como ele foi na frente. Vamos usar o nosso Vulnerability Rex aqui. Pra diminuir o dano deste marotão. E matar ele mais fácil. Ele resistiu ao nosso debuff. A gente pode também tentar stunar ele. E aí dar o Shuffle. Ou ele. Vamos puxar ele pra frente, galera. Puxar ele pra frente. Tirar a ordem das coisas. E aí ele causa um daninho menor. Menor. Já me deu Bleedio, safadão. É um dano legal de Bleedio dele. Que bom, galera. Que bom. Vamos que vamos. Ele, coitado, só pode ataque aqui. Vamos tentar stunar este queridão. Ganhar uma rodada. Resistiu. Tá resistindo a tudo. Nada boa a nossa situação, galera. Nada, nada boa. Tentar stunar de novo. Stunado, galera. Stunado. Isso é muito bom pra gente. Causar dano aqui. Tentar aí. Boa. Matamos o cara lá do fundo. Agora já vamos tentar causar um daninho nesse aqui. E quem sabe ele já morre. Não morre. Infelizmente, apesar das nossas chances de crítico estarem aumentadas assim, pra caralho. Não tem jeito. E vamos que vamos, né, meus amigos. Vamos continuar causando dano. Ele agora, depois que se livrou do stun, tá com uma resistência de 40%. Então, tem 90% de resistência total. Não vale nem um pouco a pena atacar ele. Um stun. Nem um pouco mesmo. E aí, a gente vai matar este filho da puta. Vamos. Por um. Claro que a gente não vai matar. O jogo vai forçar a gente a se fuder um pouquinho mais. Vamos curar o Dimar. Por zero. Valeu. Pelo menos não causou o Bleed. Ai, galera. Já começa levando um dano assim. Puta, animal. Animal mesmo. Todo mundo com Bleed e tal. Tá foda isso. Eu vou ter que curar o Bleed dele. Galera, não sei o que fazer. Pra ser bem honesto. Boa, garoto. Crítico. Até curou aqui um pouco. Tá difícil. Tá difícil. Eu tenho que curar o nosso Raio Enem. Vou usar um Guard aqui, galera. Porque eu realmente preciso curar. Estão todos morrendo. 11 de cura. Vamos dar o stun aqui. Boa, stunado, garotinho. Ganhamos mais uma rodada. Um de dano, duas rodadas. Eu não vou usar isso. Galera, eu vou enrolar um pouquinho mais. Eu posso ser penalizado pelo jogo por enrolar. Mas eu preciso ganhar mais uma cura. Então, vamos enrolar só um pouquinho mais. De novo aqui. Tentar stunar ele. Claro que vai resistir. Tá com 65% de resistência. 9, 11, 23. Vamos no Highwayman. 4 de cura só. Tá que pariu, viu? E vamos usar o Open Vendor aqui mesmo. Pra matar, finalizar este cara. Complicado, galera. Não foi uma boa coisa pra gente. Continue o Adventure. Mas vocês veem que acabaram os combates em salas, né? Tem aí nos corredores. Mas as salas de combate acabaram. Tanto que a gente finalizou a dungeon. Beleza, galera. Eu vou ter que gastar um pouco de comida aqui. Ou não? Não. Não vou gastar comida nenhuma ali. Eu vou me segurar. Contents are yours. Vamos lá. E ganhamos aqui um item. Mas pra abominação. Eu não gosto muito da abominação. Sendo bem honesto com vocês. E eu sei que outros youtubers e outras pessoas também não gostam. Por que, Júlio, você não gosta da abominação? É uma classe tão interessante. Galera, abominação tem um problema seríssimo. Você não pode jogar com abominação numa party se você quiser ir com o Crusader. Se você quiser ir com o Leper. Se você quiser ir com uma Vestal. Então se torna um seríssimo problema. Porque você fica extremamente limitado nas suas opções. É um puta problema, galera. Vamos aqui no nosso Bounty Hunter. Curamos 7. Vamos ver aqui se a gente já consegue finalizar este bonitão. Na real, galera, eu vou estunar este Ectoplasma. Porque ele tem uma chance de usar o poder dele e criar outros. E além de outros como ele, ele pode criar um Super Ectoplasma. Que é tipo um cubo gelatinoso gigante. Dói, galera. Dói. É bem difícil de lidar com ele. Vamos lá no fundo. Usei o Grape Shot. Usei errado. Mas não foi um mau uso. Aí eu posso causar 4 e 3 aqui. Tem uma boa chance de eu destruir esses dois. Boa, meu garoto. Já matas dois de uma vez. Só faltou o Dodd para ficar uma cena perfeita. Só faltou o Dodd. 11, 18. Vamos no Highwayman. Boa. Ficou full, garotão. E vamos dar um Stump. Um Stump que a gente vai fazer o mesmo da rodada passada. Vai ganhar um tempinho para poder sobreviver a essa zica. Vamos usar o Tracking Shots aqui. Porque ele vai causar dano nos caras do fundo. E eu vou, além de tudo, ganhar aqui um Buffzinho. 3 rodadas. Não vai dar nem para chegar ali no monstro. Mas já ajuda. Eu devia ter Stunado. De novo, ou pelo menos tentado. Eu vou tentar aqui com esse. Não rolou, não rolou. Acontece. Galera, eu vou ter que matar ele. Eu esperava que eu tivesse mais uma curinha antes. Mas eu corro o risco dele agir antes de mim. E aí o que eu ia ganhar de cura eu vou levar de dano. Não tem sentido. Continuar. Pegar a nossa tocha. Muita coisa. Que bom que a gente ganha um boost aqui junto. Mais um esqueminha com a Bandagem. Maravilha. Mais Lutz para a gente. Coisa linda de Deus. E agora chegou a hora de jogar coisa fora, galera. E o que você vai jogar fora, Júlio? O quê? Galera, eu juro para vocês que eu não sei. A Bandagem vai embora. E eu vou ficar com uns 250 de Gold. Estamos chegando no final. Já tem dois Curios aqui. E eu vou jogar as tochas fora, galera. Desencana. Tchau, Tosha. Vamos comer um pouquinho, porque eu acho muito difícil ter dois episódios de fome até lá. Vamos que vamos. No máximo, mais um. Nenhum combate. A gente sabe que as salas estavam vazias. Um Curio. Vamos usar a nossa Bandagem novamente. Boa, galera. Nossa Senhora. Está uma maravilha isso aqui. Vamos usar isso aqui em alguém? A gente não tem ninguém que causa Blight aqui. Então é só para abrir o espaço. Para não ocupar esse espaço do inventário. Uma chavezinha. Vai abrir aí. Para a gente. Já ganhamos mais uma chave. Caso tenha outra coisa do caminho, né? Uma outra coisa do caminho. Além do combate, é claro. Combate não é fácil nesse momento, galera. Começar soltando uma cura já no Reynold. Que graças a Deus ainda não roubou a gente. E agora, galera, a gente vai dar um stun nesse carotinho aqui. Por que Júlio nele? Porque apesar dele não ter o maior dano, galera. Ele causa Blight. Que é um dano por tempo, né? Toda rodada. E ele pode marcar um dos meus heróis. E quando ele marca... Então vamos começar aqui com o Grapeshot. Causar um daninho. Eles têm proteção. Então o dano que a gente causa neles é menor. E agora começou a destruição em massa. Que bom que a gente desviou. Ô, galera! Valeu pelo Dodd! Vamos matar esse garotão. Vamos com o Grapeshot, galera. Eu acho que eu consigo matar. Eu acho que eu conseguiria matar ele. Se ele não tivesse desviado da gente, né? Mas fazer o que, né, galera? Vamos na cura mesmo. Sem muita farra. Pra não correr graves riscos. O coitado tá com dois de dano por rodada aqui. Todos aplicados pelo amiguinho. Então, fo... Tá sendo fodido ele. Vamos seguir aqui. Basicão. Afinal, ele já agiu. Quem sabe a gente conseguisse um crítico. Mas ele ainda não atacou. Ele não atacou. Um dano de rodada. Mas dois viram três danos por rodada. Foda-se, galera. Foda-se. Vamos aqui. Infelizmente, não gritou. Apesar de estarmos no escuro e a gente tem uma grande chance de dar crítico. A gente não gritou ninguém. Cinco, quatro. Quem sabe? Quatro matamos pelo menos ali o bombardeiro. Pelo menos o bombardeiro, né, galera? Vamos curar a criançada. Vamos aqui no nosso querido Dimar. Dimar é um cara bem legal. E vamos atacar ele. Temos que garantir que a gente vai matar. Garantir o kill pra não ser atacado por dois inimigos de uma só vez, né, galera? Tá um pouco difícil isso aqui pro garotão. Mas não tem problema. Nós ainda teremos uma rodada. Nós ainda teremos uma rodada de cura. Vocês viram que eu tô dando uma enroladinha aqui. Que é pra conseguir curar o reino. Que bom que ele resistiu, né? E vamos matar. Vamos finalizar com um crítico lindo do nosso querido Bounty Hunter. Grande garoto. Destruidor. Completamente destruidor. E agora, galera? O que nós nos livramos? Pelo visto, nem vamos ao Medicinal Herbs. Não vamos correr o risco. Vamos aqui usar isso aqui pra curar ele. Porque senão a gente ia jogar fora. E continuar as nossas avenas. Venturas, meus amigos. Será que a gente vai ter alguma coisa escorredora? Alguma coisa de útil? Bom, uma mochila. Um curio. Um mapa que não me adiantou muito. Podia ter mostrado uma passagem secreta. Passagens secretas são tão boas sempre. Mais um episódio de hunger. De fome. Graças a Deus eu não comi tudo. Porque senão era dano de estresse. Dano normal. Ia ser uma bosta. Uma run que foi perfeita. Tranquila. E ia acabar sendo um lixo. Vamos sair daqui. A campanha nos rendeu um pouco de ouro. Em torno de 9 mil. Mas a graninha que a gente pode ganhar vendendo aquele trinket de abomination. Que vai dar 1.500 de gold. Então 10 mil e pouquinho de gold. Nos rendeu 12 deeds. A gente estava precisando muito de deeds. E o resto, os crests aí, vem a rodo. O que falta mesmo. O difícil mesmo de conseguir no jogo. São deeds e retratos. Vamos lá, galera. Finalizando aqui. Nós vamos usar todos os deeds. Os 21 deeds que a gente juntou. A gente vai vir aqui. E vai fazer o primeiro upgrade de armor. E de weapon. Essencial para fazer as dungeons, galera. As armors, os upgrades, galera. Ele aumenta, né? O upgrade de armor aumenta a sua chance de dodge básico. Seu HP básico. O upgrade de arma aumenta o seu dano. O seu crit. A sua velocidade. Vale demais a pena mesmo. E é isso aí, meus amigos. Shulio Mighty Warrior vai ficando por aqui. Uma bela run que nos rendeu muita coisa mesmo. E foi uma delícia. Saímos com bastante coisa legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí embaixo. Comenta. Compartilha nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal. E fique sempre ligado nas nossas novas aventuras, galera. Fui!